Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre, estou de volta com ele, gente. Olá, pessoal. Voltei aqui fazer companhia para o meu amigo Caio. Exatamente. Hoje estamos de volta com Brawlhalla, vacão. Exatamente, Brawlhalla. A gente já testou esse game, né? A gente indicou até como um jogo gratuito e semelhante ao Smash Bros, né? Para quem então não tem consoles da Nintendo aí, é a mesma sensação de jogar um Smash. Claro que tem suas peculiaridades, mas é um jogo bem legal, bem feito, inclusive. Você sabe muito bem que esse tipo de jogo assim, Brawlhalla, quando a gente joga na loucura, a gente sai até melhor do que a gente que já sabe jogar esse negócio. Vamos confirmar essa teoria agora. Exatamente. Então vamos lá, eu vou escolher essa maguinha aqui, cara, que ela não estava liberada quando a gente jogou, não. Eu vou escolher o carinha que eu escolhi da outra vez jogando. Ela é a raposa de quatro caudas, olha o Naruto aí, ó. Olha aí. Vamos lá, Brawlhalla. Nossa senhora, estou até nervoso. A gente manja tanto que a gente não sabe nem a tela de preparação. Exatamente. Olha, eu e Brawlhalla juntinhos. Ó, o cara aí está paradão, ó. Ó, agora eu entendi, eu lembrei o esquema aqui, como é que pega os trens. Não pá, não pá, não, porra. Toma. Como que pega, Caio? Ah, é com um X no meu controle do Xbox. Nossa senhora, estou sabendo bem aqui. Eu estou até babando. Como é que tu joga a arma? Fora. Sai, sai. Ah, joguei o cara ali embaixo. Quase. Ó, estou com bomba, estou com bomba. Aê. Morri. Joguei os dois. Boa, Caio. Vem cá. Nossa senhora, o cara me mandou longe. Nossa, de novo. Olha o cara, filha da puta, me pegou com a corrente, viado. Olha só. Espera aí. Ai, bomba, bomba aqui, ó. Bomba. Para dançar isso aqui. Meu Deus, eu não estou sabendo fazer os drinques não, velho. Nossa, levei um home run aqui. Boa, bacão. Você mandou o cara longe. Ó, bacão. Caralho, é o vaquerém, rapaz. Meu Deus, essa menininha que eu estou jogando é muito ruim. Mentira, eu que sou ruim mesmo, gente. Boa. Meu Deus. Ai, está com a bomba. Boa. Toma na sua cara. Toma. Na sua cara. Aí, ó. Martelada do Tchalkan na cara. Ai, meu Deus, não pegou não. Ai. Ai. Toma, peguei primeiro. Trouxa. Ai, ai. Ai, toma. Aí, ó, matei mais um. Boa, Caio. Me matei aqui. Cadê eu? Isso aqui é os negócios de jogo de luta, gente. É o jogo de luta na veia. Sobrou só vocês, cara. Só a gente? Ah, é porque deve estar acabado o número de vidas, né? Pode ser. Eu não sei como é que estava configurado a sala. Ele está só esperando esse safado. É com você, Caio. Ah, viado. Pegou em mim. Boa. Boa. Eu só estou... Ai, caralho. Filha da puta. Eu fiquei pouco de ano. Foi pouco até, Caio. Foi? Jogamos bem, cara. É. Jogamos bem, ó. Ganhou até a conquista. Vamos lá, hein. Até coloquei a camiseta em cima do joystick. Você já começou ou não, né? Aqui acho que é a tela. Isso, ó. A gente de novo confundindo essa porra. Ele já tem coisas a mais no handicap deles, porque ele já tem mais experiência. O cara pegou aquela maguinha que eu não consegui jogar direito, ó. Ai. Toma aí, rapá. Como é que é? Toma aí, rapá. Toma só com a sua cara da pantera. Pantera negra aqui, ó. Pegou até as garrinhas. Olha só. Olha só. Boa, bacão. Ô, o Bac com esse pedra e agulho, velho. Ele joga muito com esse pedra e agulho. A gente vai ter que gravar mais vídeos, Bac. É muito divertido essa porra, mano. Se esse meu personagem fosse um jogador de futebol, o que ele seria? Não sei. O quê? Uma pedra de craque. Nossa, velho. É o Bac, gente. É o Bac mesmo. Gente, o Bac tá arregaçando os caras. Não. Ai, quase que eu pego o cara. Olha esse Bac, velho. Olha esse Bac. Ai. O cara... Toma. Toma da pantera. Toma. Aí, ó. Mano, deu o cara longe. Nossa, o cara me pegou na corrente. O cara tá louco com a corrente agora. Nossa. Ai. Nossa. Meu Deus, peraí. Tamo bem, tamo bem. Peraí. Pua, Bacão. Tá aqui o negócio no cara. Minha espada agora. Ah. Ah, não acredito, cara. A arma que o cara soltou, pegou em mim e me jogou lá embaixo. Ai, que foda. Um a gente já matou, Caio. Agora é o outro. Beleza, tamo lá, hein, Bac. Tamo lá, hein. Ah. Quase que eu fui. Vai rodar. Ae. Tchau. Tchau. Caralho, velho. Tô. Não. Olha só. Nossa, ela fica fugindo, né, cara? Vai pra um lado que eu fico esperando ela aqui. Aqui, ó. Nossa, ele matou ainda, ó. Ah. Nossa, velho. Boa, Bac. Nossa, que filha da mãe, velho. Vai fugir? Cretino. Que chata, velho. Boa, Bacão. Beleza. Tchau, querida. Tchau, querida. Ó, a bomba, a bomba, hein, Bac. Cuidado. Pro, Bac. Nossa. Boa, cara. Toma na sua cara. Ah. Garoto. E o Bac, gente, é foda nesse trem. Ae, que da hora, cara. Foi muito massa. Muito bom. Olha, eu fiz cinco KO's, velho. O Bac reinou nesse aqui, gente. Reinou. Bonito mesmo. Acho que eu vou com a Pantera de novo, cara. Me deu melhor. É, eu vou continuar com ele também. É, o cara tá jogando com o 50 Cent, você viu, Bacão? É. Toma. Já bati no 50 Cent. Toma, mais o 50 Cent. Toma. Nossa, cara. Esse cavaleiro é foda. Ai. Nossa, pensa num carapelão, velho. Muito bate nele. Relaxa. Ah. Ai, ai. Nossa. Boa, Bac. Boa, Bac. Ah, droga. Toma. Morri. Nossa, velho. Ah, que droga. Eu morri também. Nossa, esse aqui tá tensa, cara. Nossa, os caras são fora, mano. Boa, Bacão. Ah, mantém o cavaleiro longe, rapá. Boa, cara. Nossa. Ele com essa arma é muito filho da puta, cara. Cara, tá foda esse. Boa. Cavaleiro já foi de novo. Boa. Ele morreu de vez. Agora é bom, Bacão. Ah, garoto. Vem cá. Vem cá, Fivicente. Cuidado que eu vou pôr uma mina no chão aqui. Ai, pus em mim mesmo. Que burro. Toma, Fivicente. Boa, Caio. Ah, garoto. Toma. Aí. Ah, boa. Aí. Nossa. Ficou sem arma. Vou aproveitar. Tchau. Tchau, Bacão. Que isso, rapaz. Tão bem, velho. Ô, caramba. Pegamos o jeito, Caio. Tão pegando bem o jeito. Mas a gente até ganhou mais uma conquista ali, gente. Foi encerrar bem esse vídeo aqui. Olha que delícia. Muito bom, cara. Nós recomendamos muito que vocês peguem. É de graça, gente. É de graça. Cara, a gente não pagou nada pra liberar nada e tá jogando com o que vem de fábrica e já dá pra se divertir muito, né? Exatamente. Então a gente vai ficando por aqui, né, Bacão? Pro vídeo não ficar muito longo. O que o pessoal tem que fazer, Bacão? Se inscrevam, deixem seus comentários, sugiram novos jogos. De preferência, jogos cooperativos online ou contra também, jogar um contra o outro. Jogos simples que tem na Steam. Às vezes um jogo mais indie que é fácil da gente ir atrás. E a gente pode jogar junto pra vocês curtirem aí e também se inscrevam no canal. Exatamente, meus amigos. Então vamos ficando por aqui. Um beijo gostoso pra todo mundo, né, Bacão? É isso aí. Valeu, gente. Falou, até mais!